Uma outra, uma coisa que segura essa aqui rápido. Só para o pessoal. O que é a nossa? O que é melhor vir, não é só virar? Está ficando aí? Então, querido Alparo, primeiro, parabéns para todos. O trabalho que vocês já, realmente, acho que é o pior trabalho da minha vida. É o mais difícil. É o que a gente chama de grau de risco 4. O trabalho em espaço confinado, né? E com o risco da gente se acidentar. Então, eu acho que do jeito que vocês estão trabalhando aí, está direitinho. Para vocês poderem realmente usar o símbolo, o símbolo, o símbolo, o símbolo, que, afinal de contas, vocês trabalham com o que querem. É porque eu preciso ajudar também com vocês. Então, parabéns, continuem aqui. E cuidado só, principalmente, não ter o descolonamento na frente. Por favor, nunca escaiam acima de 1,20m sem estar confinado e protegido pelas camboras. E quando não conseguir, vamos buscar achar uma solução em comum para conseguir tratar o problema, para não deixar de ter um desabamento. E, qualquer isso, vocês estão bem treinados aí, estão com sistema de resgate, está tudo direitinho. Eu acho que é um desejo para vocês. Boa sorte e bom trabalho aí. Vocês estão de parabéns aí, viu? Valeu! Meu filho é só. Reisão Pai Nosso com vocês, para proteger a família de vocês. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa passagem, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas acessas, assim como nós cuidamos aqueles que nos têm ofendido. Em nome do Pai Seis, para a tentação mais vivais do nosso país. Parabéns a todos, adorei conhecer vocês. Aplausos 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 Aplausos